Na região de Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, a polícia investiga quem tinha o interesse na morte de Bruna Nunes de Souza Silva, de 18 anos. A mulher, que estava desaparecida, foi encontrada enterrada numa área de vegetação. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com esse caso, Miguel. Saulo, a Bruna estava desaparecida desde o dia 24 do mês passado, portanto, quase duas semanas depois, o corpo dela foi encontrado em uma área de mata entre os córregos Santa Maria e São Francisco. Tudo isso foi porque as corporações envolvidas nos trabalhos de buscas utilizaram um drone e as imagens revelaram que urubus sobrevoavam uma área. Então, a polícia civil, a polícia militar e o corpo de bombeiros foram para aquela localidade considerada de difícil acesso e lá encontraram a jovem morta. A perícia fez todos os trabalhos e encaminhou o corpo de Bruna para o Instituto Médico Legal de Caratinga. Familiares, amigos, até se mobilizaram nas redes sociais para buscar pistas sobre o desaparecimento da jovem. Portanto, a delegacia civil de Caratinga abriu um inquérito para apurar o que de fato aconteceu com esta jovem de 18 anos. É um caso ainda que está cercado de mistérios. Agora há pouco, Saulo, a polícia civil de Caratinga informou que está prevista para amanhã uma coletiva de imprensa para passar novas informações sobre este caso. E, claro, a gente vai continuar acompanhando este caso que aconteceu lá em Bom Jesus do Galho. Eu volto com você, Saulo.